Mulher Maravilha Dividindo com um flash e tal Mas aqui a gente tem as edições 11 e 17 Que tem muita coisa da Mulher Maravilha Praticamente o ano inteiro O ano passado inteiro dela está aqui Que é referente também Ao ano de 2022 Tem parte de 2022 e parte de 2023 É uma fase Mais ou menos Assim Bem, eu não vou entrar em detalhes Sobre todas as edições Que a gente tem aqui Tudo que a gente tem aqui dentro Mas basicamente o que a gente está acompanhando Nessa sequência de histórias É o pós É a pós-guerra das Amazonas As Amazonas tinham entrado Num conflito Pra ver quem ia ser a nova governante E tal E aí no final desse conflito Termina com a morte da Hipólita A mãe da Mulher Maravilha Que é a mãe da Diana E que era a rainha dos Das Amazonas Isso vai Ao invés de Separar As Amazonas Vai ser o ponto de união De todos De todas as Amazonas perdidas As Amazonas que ficavam no Oriente Médio Mais ou menos E as próprias de Temesira Elas acabam se unindo Após esse evento O que vai também acarretar Na nova governante Que vai ser A Rainha Núbia É É uma fase Que tipo Ela é complexa No ponto que Existe um potencial Bem grande Quem faz os roteiros É o Michael Conrad Com a Beck Clunan E tem vários Desenhistas Que Passam pelo título Aqui por exemplo A gente tem da 787 A número 800 Além de várias minisséries Então é uma fase Relativamente Não tão grande Mas ela tem Um Fôlego bem grande Para leitura São mais de mil páginas Dentro dessas revistas Porque compreende Não só a revista mensal Da Mulher Maravilha Mas o cenário Em volta A gente tem A Rainha Núbia Ganhando Ganhando um título Ou ganhando minisséries A gente tem Aqui no início A Artemis Mais para frente A própria Miss Marvel Ela vai ser importante Para se Para se colocar Dentro Mais ou menos De uma Não das Amazonas Mas de um grupo Ou como se ela fosse Uma personagem Anexa Ao universo Da Mulher Maravilha Até porque Ela é uma mulher Com poderes Vindo de deuses Deuses gregos Em sua maioria E que poderia ter Alguma Qual que é essa conexão Mágica Entre esses dois cenários Então existe um potencial Bem grande Que eu acho Que é bem trabalhado Nas edições Independentes Mas a edição Principal Ela é bastante Ela é simplista Demais Ela Tem possibilidades Mas não sabe Desenvolver E eu acho Que o fim Também O epílogo É interessante Mas a conclusão Dessa saga Que a gente pode dizer Que começa lá Na Mulher Maravilha Número 1 Na verdade Na número 1 Que daria Número 50 51 Mais ou menos Começa lá Nessa Nesse 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 A Panini Teve né Quando ela zerou Mas manteve os dois números Vamos 61 E vai até Número 17 67 E também Dentro do Do Brasil Eu acho que é bem interessante Pensar que essa revista Da Mulher Maravilha Ela foi a revista Mais longeva da personagem Desde que Desde sempre Então é um grande marco Ter essa revista Na Panini Ter uma revista Da Mulher Maravilha Durando Tanto Tanto tempo Como eu disse Ela foi cancelada Já foi anunciado Que a Mulher Maravilha Vai Tá junto Num mix Né O pessoal gosta Na verdade A maioria não gosta Mas ela vai estar Junto num mix Dividindo histórias Com o Flash Então você vai ter Flash E Mulher Maravilha Flash que também teve Sua sequência De histórias De uma forma Mais tímida Né Dentro de uma minissérie Também o cenário dele É mais É mais enxuto Que o da Mulher Maravilha Que veio crescendo Com o tempo Mas enfim Só pra mostrar Aqui nesse Nesse início Os primeiros arcos Da personagem Ela vai Começar a lidar Com esse luto Da perda Da mãe Ao mesmo tempo Que voltando Pro mundo Do patriarcado Tem um plano Bizarro Que é iniciado Por esse Doutor Eu esqueço O nome dele Mas é um É um carinha Que tem Nanismo Vilão Da Mulher Maravilha Doutor Cisco Com o Machifesto Existe Ele tá na internet Falando besteira Como Muita gente Tem esses Blogs De Simplesmente Chegar na frente Da câmera E ser o Hater De tudo Não gostar do mundo Como tá hoje O mundo não tem mais graça Tudo Tira a política Do meu Do meu gibizinho São tantos Tantos arquétipos Tantos Clichês Que o doutor Cisco Ele Encarna Mas são Clichês Do Dessa Da nossa Própria sociedade Ela tá simplesmente Representando Muita gente Que vai Por exemplo Ajudar a eleger Trump Ajudar a eleger Bolsonaro Ajudar a eleger Pessoas Que Não tem Não quer nem saber Da própria sociedade Mas quer Simplesmente Ter o poder Por ter o poder E o doutor Cisco Ele Pega Essa Essa ideia Assume Essa Essa Persona Pra si E aí ele vai dar início A um plano Vendendo Ele tá conectado A uma outra A um outro grupo Que a gente vai Conhecer ao longo da história Mas ele cria um super grupo Pra lutar contra a Mulher Maravilha Ao mesmo tempo Um pouco do passado Um pouco do passado dela Completando essa cronologia Essa vida Que os leitores no fim Não conhecem É De certa forma Um retcon Mas Bem Talvez a gente não possa Caracterizar como retcon Porque ele não Muda nada Da continuidade Do universo DC Simplesmente conta Em flashbacks A história Dessa personagem Que foi muito conectada Com vários períodos históricos E várias situações Inclusive Por seus futuros Que ela pode Que ela pode liderar E essa Essa edição Por exemplo E depois vai se Respingar no resto Ela tenta mostrar Qual é o papel Da Rainha Núbia Quem que ela é A questão Da Psicologia Da personagem Pra até Fundamentar Essa Presença dela Como a nova rainha Das Amazonas Aí vez ou outra Tem algumas edições extras Pra complementar E aqui também Tem uma Busca pela Pela Artemis Que Artemis Que foi a assassina Da Da Hipólita E aí a gente vê Uma A busca por ela Tá caçada Pela Artemis E até Inclusive Descobri Por que que Artemis Ela matou A A rainha Hipólita Bem Nessa primeira edição Eu acho que É spoiler Mas não é Mas a partir Dessa primeira edição A gente sabe Que a Hipólita Não morreu E aí a história Vai A revista Vai dar continuidade A Mulher Maravilha Não sabe O que aconteceu Com a mãe E a gente vai acompanhar O renascimento Do Olimpo Justamente Por meio Por meio Da própria Hipólita A Hipólita Teve um plano Para tentar Salvar as Amazonas Tentar libertar As Amazonas Dos deuses Tentar libertar Sua própria filha De tudo de ruim Que estava acontecendo Ela quis Ser morta Para poder ascender Ao Olimpo E ela mesma Se transformar Numa deusa A deusa Uma nova deusa Das Amazonas Isso vai criar Um rebuliço Completo No Olimpo E essa E essa história É bem legal Quem faz o roteiro É o Michael Conrad Com a Bec Clunan Também Eu acho que Essa construção De um novo Olimpo As relações políticas E as missões Que a A Rainha Hipólita Ou agora A deusa Hipólita Ela tem que fazer Até alçar Esse posto de deusa É bem interessante E faz E é uma construção Bem legal Bem Em cada revista Inclusive Como eu disse Tem complementos De histórias Que foram publicadas Histórias menores Histórias maiores Que foram publicadas Para completar Outras revistas Nos Estados Unidos Aqui também Serve para completar Seja desenvolvendo Personagens Seja mostrando Um pouco do passado Ou histórias Que não tem Implicação Cronológica nenhuma Mas que ajudam A compreender Conhecer um pouco mais Cada uma Dessas personagens Bem A história Essa Essa ascensão Da Hipólita A uma nova deusa Uma nova deusa Do Olimpo E a Investigação Da Mulher Maravilha Com o Dr. Cisco Esse leite Que tenta dominar A mente das pessoas Ela vai culminar Na realidade Numa No evento Planeta Lázaro Falei muito mal Do evento Planeta Lázaro Porque foi um evento Bem ruim Mal escrito Mal desenvolvido E dividido Até anunciado Seja nos Estados Unidos Seja aqui no Brasil Mas A partir do Planeta Lázaro E se vocês não leram Planeta Lázaro Mas também não vai influenciar em nada Mas a partir da ideia De Planeta Lázaro Os dois O Conrad e a Clooney Eles desenvolveram Uma história Ou inseriram a história Que eles estavam desenvolvendo Dentro desse cenário Catastrófico Do Poço de Lázaro E tal Que explodiu O vulcão Que está tomando Tomando a mente Das pessoas Fazendo Um escarcel No mundo Bem, qual que é o lance? Toda essa ascensão Da Hipólita Essa tentativa De dominar Dominação de mente Ela era um plano Na era Para Tentar trazer de volta Os deuses Ao posto Que eles tinham Na antiguidade Acontece que Com o passar dos anos Os deuses Gregos E outros deuses Foram sendo esquecidos O deus Qualquer deus De um panteão Ele não é Ele não é eterno Necessariamente Ele vive Enquanto as pessoas Acreditarem nele Enquanto as pessoas Souberem que eles existem Que eles existem E essa Esse poder da crença Ele Vai se esvaindo Com o passar do tempo Os deuses gregos Eles não são mais Adorados Como eles eram antes E eles começam A ser esquecidos A era Faz um plano Para Trazer de volta Aquela velha Aquela velha Situação Dos deuses Gregos Na Grécia Antiga Ela quer voltar A ser uma deusa Reconhecida Com poder E tal Então todo esse Movimento Que a gente vai ver Nessas edições Da edição 11 A edição 15 Mais ou menos Estou falando Da edição brasileira Na edição Americana Na estadunidense A gente tem Até a 795 Da 770 787 Até 794 Mais ou menos Que vai culminar Nessa história Que é Antes da tempestade E aí A gente começa Com a canção Dos mortos E a vingança E a vingança Dos deuses Na verdade Que começa Nessa edição Nessa edição Mesmo Que vai ser Aqui estou vendo Só para Colar um pouquinho Que foi a Planeta Lázaro Foi a minissérie Do Planeta Lázaro No fim Fora da mensal E foi uma história Bem legal Todo esse desenvolvimento Todas as motivações No meio tempo Como eu disse Eu tinha falado A Mary Marvel Que vai ser Quase como Uma coadjuvante Que começa a fazer Parte do universo Da Mulher Maravilha Ela aparece Pela primeira vez Nessa edição Número 13 Numa história Chamada Novas Aventuras De uma outra pessoa Aqui a gente Vai acompanhar A ascensão Da Mary Marvel Ou na verdade A busca dela Pelo irmão Minto Ela vai ter Primeiro O Billy Batson Ele está Ele está Com os poderes Do Shazam Ele tirou Os poderes De todo mundo E se isolou Na Pedra da Eternidade E os irmãos dele Estão meio Chateados com isso A Mary Ela resolve Ir fazer faculdade Longe Tentar traçar Tentar traçar um plano Que ela queria Faz tempo Mas isso aqui Não dura Nenhuma edição Ela vai Para outra faculdade Mas logo aparece Um coelho falante Pedindo Clamando a ajuda Da Mary Para tentar Resgatar o irmão Que estava preso Na Pedra da Eternidade Não simplesmente Ele mesmo Tinha se isolado Mas ele estava preso lá E essa é a trajetória Que a gente vai ter Da Mary Se transformando Na nova heroína Ou se transformando Mais uma vez Na heroína Da Mary Marvel Na Shazam Na nova Shazam Ou antiga Shazam Bem, enfim Todo esse desenvolvimento Vai culminar Nela Fazer parte Da Guerra dos Deuses E o mago Shazam Ele está dentro Em conluio Com a era Para tentar Dominar O mundo Trazer de volta A era dos deuses No mundo Do patriarcado Bem Acontece um monte de coisa Aparecem vários personagens A Yara Flor Ela é uma coadjuvante de luxo Eu não diria que ela Tem protagonismo Em nenhum momento Mas ela aparece Várias Várias vezes Outras personagens Do universo Da Mulher Maravilha Como a Cassie Ou a Troia Elas tem uma presença Na primeira edição Lá na busca Pela Artemis A própria Artemis Essas três personagens Elas não voltam mais E isso eu acho Meio uma fraqueza Não entendo Por que que foram Elas foram retiradas Para onde que elas foram Será que teve edição Que não foi publicada Aqui no Brasil Meio difícil Porque Poxa Juntou tudo Em Mulher Maravilha Tinha muita Muita história Backup Que foi colocada Que é legalzinha Mas que poderia ter Ignorado Como foi ignorado Tem história Da edição número 17 Por exemplo Foi publicada em 2017 2018 Completamente fora do período Então acredito que essas personagens Tenham sido Tragadas Para um certo limbo E vamos ver Para onde que ela vai Provavelmente a Troia Ela voltou para os titãs A Nossa Maravilha Foi para os jovens titãs Ou para os próprios titãs Ou para a Justiça Jovem Ela tinha voltado para a Justiça Jovem Que estava sendo publicada Mas ainda assim Dentro dessa continuidade Que a gente estava acompanhando Há uma fraqueza No roteiro Enfim E aí a gente tem Bem Depois de tudo isso Depois de toda essa convergência A gente chega finalmente Na conclusão da história Que vai se dar Na edição número 16 E que é uma conclusão Xoxa Sabe Prepara tanta coisa Parece que vai ter uma Mega batalha E realmente ela existe Até determinado momento Mas de repente a conclusão Ela não funciona Como funcionou no início Da passagem da Beck Clunan Que tenta trazer uma Mulher Maravilha Não como uma princesa da guerra Mas uma princesa da verdade Da justiça Do amor E que tenta evitar a guerra A todo momento Existe um anticlimax Muito grande Na conclusão Embora Tente fazer essa ponte Enfim Na edição número 17 A gente tem O epílogo Que foi a edição número 800 799 e 800 Da estadunidense E a Mulher Maravilha Presa dentro de sonhos Dos seus amigos E aí tem referências São edições comemorativas Então vai fazer referência A vários períodos da Mulher Maravilha Ao longo da década de vim Da década do século XX Várias referências A importância dela E é basicamente A Mulher Maravilha Atravessando o sonho De seus amigos Para entender Qual é o papel dela No mundo Até fechar Com aquela Uma cena Bastante emblemática E clássica Da Mulher Maravilha O que aconteceu Com a Guerreira da Verdade E ela saindo Para ser heroína novamente Essas outras histórias Que a gente tem aqui Tem uma história da Nubia Tem uma história A Nubia com a Liga da Justiça Tem outras historinhas Até interessantes De ano novo De terror Mas que cronologicamente Não tanto faz Como tanto fez Enfim Essa foi minha jornada Foi uma semana inteira Além do Estou Com um monte de coisa Para fazer Então está difícil ler É como eu lia antes No mesmo ritmo Então foi uma semana Além do Mulher Maravilha Não me arrependo Gosto do personagem Acho que tem Muita coisa Que foi trabalhada Mas eu senti Um potenciado Superdiçado Com roteiros Muito superficiais Como se não Chegasse naquele Não atingisse Aquilo que pretendia Ou Chegou em conclusões Contou-se a história Mas a forma Como foi contada Poderia ser muito melhor Enfim Essa foi a jornada Da Mulher Maravilha Contra os deuses Ressuscitando eles Depois lutando Contra os deuses Que queriam dominar o mundo A gente Eu queria saber de vocês Se vocês leram Mulher Maravilha Se interessaram Não se interessaram Se eu sou a única pessoa Que ainda lê A personagem A gente conversa Nos comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais Arroba o Presto Gal Onde fala sobre filmes e séries No Instagram Tem o link da Amazon Qualquer compra o link da Amazon Ajuda muito o canal Sempre trazer coisas novas Coisas diferentes E tem também O podcast O Fortaleza Quântica O podcast onde Amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz Em cada episódio Tem tantas recomendações Que eles são De certa forma temporais Procure o Spotify Encorei de qualquer outro Agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Então até mais E bons quadrinhos A gente se vê no próximo episódio